Então, eu vou arredondar a minha geladeira para R$ 2.200, certo? Agora, na letrinha B, eu precisava fazer a soma de alguns produtos. Então, na primeira bolinha, ele falava lá para somar a televisão e o fogão, mentalmente. Dica, comecem sempre pela unidade. Então, eu tenho aqui 0 e 0, eu vou ter 0. Dezena, 9 mais 0, 9. Centena, 4 mais 1, 5. E na minha unidade de milhar, 1 mais 1, 2. Então, se eu comprar a televisão e o fogão, eu vou gastar R$ 2.590. A próxima era a televisão e a geladeira. Mesma coisa, a unidade, 0 mais 0, 0. A minha dezena, 9 mais 0, 9. A minha centena, 4 mais 2, 6. E a minha unidade de milhar, 1 mais 2, 3. Então, se eu comprasse a televisão e a geladeira, eu gastaria R$ 3.690. Logo em seguida, nós temos a geladeira e o fogão. Então, eu tenho 0 e 0, 0. Na dezena, 0 e 0, também dá 0. Na centena, 1 mais 2, 3. E na unidade de milhar, 2 mais 1, 3. Então, se eu comprasse a geladeira e o fogão, eu gastaria R$ 3.300. E o último, eu teria que comprar tudo. Então, unidade. Na minha unidade, 0. Na minha dezena, eu tenho só o 9. Na minha centena, eu tenho o 4, o 2 e o 1, que dá um total de 7. E na minha unidade de milhar, 1, 2 e 1. Somando 1, 2 e 1, eu tenho 4. Total, R$ 4.790. Agora, o probleminha número 3. Eu tenho lá a arquibancada do estádio municipal, que era muito pequena, né? Da pequena cidade de Mate City. E esse estádio já estava ficando pequeno, porque ele tinha 6.325 cadeiras. E aí, começou-se uma reforma e foram acrescentados 2.155 lugares. Então, com quantas cadeiras ele ficará agora? O estádio ficará depois da reforma? Então, se eu tinha 6.325, mais 2.155, com quanto eu vou ficar? Então, eu tenho 5 mais 5, 10. Eu não posso pôr o 10 aqui. Então, o 0 fica e o 1 sobe. Vai lá para a casinha da dezena. 2 mais 1, 3, com mais 5, 8. 3 mais 1, 4. E 6 mais 2, 8. Então, o estádio ficará depois da reforma com 8.480 lugares. Então, cada um vai escrever a sua resposta. Lembrando, letra maiúscula e o pontinho final, quando terminar a resposta. Número 4, no primeiro mês do ano, o time da cidade de Mate City jogou duas vezes em seu estádio. Na primeira partida, 6.128 pessoas foram assistir ao jogo. E na segunda partida, 3.809 pessoas foram. Eu quero saber o total, né? Então, continha, adição. Começando pela unidade, 8 mais 9 ou 9 mais 8. Lembra daquela dica, o número maior sempre na cabecinha. E se precisar da ajuda dos dedinhos, o número menor na mão. 9 mais 8, 17. Vai o 1 lá pra cima, porque eu não posso deixar o 17 aqui. Na minha dezena, 2 mais 1, 3. Com 0, 3. Centena, 8 mais 1, 9. Pra facilitar sempre o número maior na minha cabecinha, fica mais fácil. E o 6 mais 3 também dá 9. Então, quantas pessoas foram ao estágio nesse mês? 9.937 pessoas foram ao estágio neste mês. Então, foram ao estágio este mês 9.937 pessoas. Agora, nós vamos corrigir a página 25. Vamos prestar atenção que na página 25, são probleminhas envolvendo a subtração. Então, os pais dos alunos da Escola Mundo Mágico participaram da organização da Feira Cultural por meio de trabalho e doação de algumas quantias. A mãe da Marina separou 1.950 reais para ajudar nos gastos do evento. E o pai da Anitta, 2.145 reais. Então, com base nesse princípio aí, nós vamos responder os dois probleminhas a seguir. A mãe da Marina, ela gastou 1.727 reais comprando as lembrancinhas do evento. Então, quanto sobrou para ela? Nossa, como que eu vou fazer essa conta? Eu tenho que voltar lá no início e ler quanto que a mãe da Marina separou. Ela tinha separado 1.950 reais. Se ela gastou 1.727, a minha conta vai ser de subtração, menos. Lembrando que o número de cima, ele tem que ser maior que o de baixo para eu poder tirar. Se eu tenho zero, eu não posso tirar sete. Então, eu vou lá na casinha da frente, pego o emprestado, onde o cinco vai ficar valendo quatro. Ele me emprestou um, vou colocar aqui. Vou fazer até de outra cor para facilitar vocês entenderem. Então, agora, o meu zero fica valendo dez. Eu tenho dez para tirar sete, eu vou ficar com três. Eu tenho quatro, eu tiro dois, eu fico com dois. nove, tira sete, eu também fico com dois. E um, tira um, eu fico com nada. Então, quanto sobrou para a mãe dela, da mãe de Marina? Então, sobrou para a mãe de Marina, R$223,00. Certo? Pronto.